Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui a Brenda No novo quadro que a gente traz, Negar Rume Meu Cabelo Eu estou fazendo sorteios mensais sobre esse novo quadro que eu criei E estamos com a ganhadora, a gente vai já iniciar aqui Então fique aí, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve logo aí Não perca tempo, um beijão Um dia, Clem, que é muito bom Tá ok, tchau E aí 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 Se você ainda não curte, então comece a curtir, porque vale a pena, tá bom? Fica a dica. Beijo!